Esta urgência que eu pedi para o projeto de lei de minha autoria, primeiro agradeço os líderes por terem assinado, todos os parlamentares pelo apoio, trata-se de um projeto em que você aumenta a pena mínima e a pena máxima para furto e roubo, que são dois dos crimes que mais tem atingido a população brasileira, especialmente no Estado e na cidade de São Paulo. Hoje a insegurança é gigantesca, você não consegue passar na principal avenida da cidade de São Paulo, que é a Avenida Paulista, sem sofrer um furto, sem sofrer um roubo. Você não consegue... Bom, tivemos um caso recente em que 500 pessoas foram detidas por furto e dessas 500 pessoas, menos de 10% depois dessa apreensão permaneceram presas. Você tem relatos de guardas municipais de pessoas com mais de 10, 15 passagens pela polícia e que no final das contas não vão presas. Sempre tem os discursos das esquerdas contra, falando sobre encarceramento em massa, falando sobre a superlotação das prisões, mas o fato é que a maior parte dos crimes no Brasil não são solucionados, mais de 90% dos crimes não são solucionados. Ou seja, a maior parte dos criminosos está solta e mesmo os criminosos que a polícia consegue levar para o sistema judiciário e mesmo os criminosos que a polícia pega em flagrante e leva para a delegacia, já são soltos por causa das penas muito baixas para o cometimento desses dois crimes e que eu defendo que haja uma política de tolerância zero, que a gente tenha um rigor com crimes mais leves para evitar que crimes mais graves e que o crime organizado tenha o domínio sobre cidades, como tem sobre a cidade de São Paulo e como a gente vive hoje uma onda de insegurança, principalmente no centro, em que a segurança está absolutamente abandonada. A gente não tem hoje um prefeito, a gente não tem hoje uma pessoa que de fato dê a cara para bater e tome para si a responsabilidade de resolver a questão da segurança pública na cidade de São Paulo. O orçamento da Secretaria de Segurança Urbana na cidade de São Paulo é praticamente o mesmo orçamento da Câmara Municipal, ou seja, a Prefeitura acha razoável que a gente gaste a mesma coisa com 55 vereadores do que a gente gasta com a segurança de 11 milhões e 400 mil habitantes. Conseguimos uma vitória recente no Supremo Tribunal Federal de considerar as guardas municipais forças de segurança pública e, portanto, elas podem abordar e podem encaminhar para a delegacia aqueles que eles entenderem que haja fundada a suspeita do cometimento de crimes ou que estejam cometendo crimes naquele exato momento para fazer a prisão em flagrante. Agora nós precisamos avançar para que aqueles que são presos por furto e por roubo continuem presos por furto e por roubo porque, senão, você cria um incentivo para o crime. Não à toa, boa parte das pessoas que hoje estão no nosso sistema carcerário são reincidentes. Ou seja, a gente não está falando sobre prender mais pessoas, a gente está falando sobre manter na cadeia aquele sujeito que só sai da cadeia para cometer novos crimes. Obrigado, presidente. Bloco União Brasil PP orienta sim. Tenho a honra de ter como relator deste projeto o deputado Alfredo Gaspar, que é um grande integrante da bancada, promotor de justiça e membro da Comissão de Segurança Pública. Peço o apoio de todos os integrantes aqui da bancada da Segurança Pública, os membros da Comissão de Segurança Pública e todo o plenário dessa Câmara dos Deputados para passar esse recado para a sociedade que hoje tanto sofre com o cometimento desse tipo de crime, que hoje, muitas vezes, vê sua vida ameaçada e tem o seu celular roubado ou o seu carro roubado, como nós temos, infelizmente, essa epidemia de crimes acontecendo em diversos lugares do Brasil, mas falo aqui especialmente do Estado e da cidade de São Paulo, em que na Avenida São João, na Avenida Paulista, na Sé, na Luz, está absolutamente inviável você caminhar e você não tem insegurança nenhuma, principalmente o trabalhador mais pobre que chega à noite em casa pegando o metrô, pegando uma linha vermelha lotada, ainda sofre o risco de sofrer um assalto e ver o fruto do seu trabalho ser roubado. 337 votos sim, 103 não. A urgência, o requerimento de urgência está aprovado. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.